Questão na torrússia, deputada Helena Martins, lê rússia em intervenção na plenária, segunda semana. Deputada rússia bancada, Fretiline Hateten, Ministério da Educação, Juventude, no Desporto e Assessor Barac. Mas o problema do setor educação está agora sendo o que resolve. Deputada Nemos considera que não é o que se usa em português ou não é o que é estudante Sira. Não é dificulta o estudante Sira em conhecimento. A portuguesa é o que é a língua oficial. O que é a língua oficial? E nós podemos fazer o curso e a continuidade para atuar. avaliar a Mestre Sira e a escola Sira dá uma regra e utiliza uma língua e sai a língua. Mas questões não é. Rona Bebe, que foi a comunidade, e a escola privada Sira mostrou agora ensino infantil, ensino básico Sira e não é o que é a língua ou o que é o que é. Tão notícia na República, Jemen se requeram confirmação ou se o Ministério da Educação Sovintude no Desporto. Zénia Fernandes, Elugaio, Jemen.